Eu queria ficar mesmo no meu pilão velho. Em 1875, quando eu nasci, dava aula de violão. O ano eu não tenho a certeza, né? Então ele me convidou para ir conhecer a Feira Internacional, né? Quer dizer que me pegou para a gente ir na igreja às 10 horas da manhã, nós voltamos à meia-noite. E eu ainda não conhecia ele muito bem, né? Ele era só... Cheguei a conhecer na igreja. Estava morrendo de medo, já queria ir embora e falava para ele, ai, vamos embora, porque no outro dia eu preciso ir trabalhar, né? Vamos embora. Ele não me mostrava isso, me mostrava aquilo. Nós fomos almoçar num prédio que os helicópteros desciam para a Feira Internacional, nós fomos almoçar naquele... Muito chique, sabe? Almoçamos lá, ainda ele falou, ai, nós vamos voltar para jantar lá. Eu não queria mais nada, eu só queria ir embora, né? Ai, então, telefonei para a minha amiga e falei para ela, olha, não se preocupe, eu ainda estou aqui na Feira Mundial, né? E ela falou, você está bem? Eu falei, estou bem. Eu falei, meu Deus do céu. Ele está me levando em tudo quanto é pavilhão. Então, falei para ele que eu não ia sair com ele nunca mais, se fosse todas as... Passeio longo, né? Ele deu risada, ele falou, não, só esse, porque eu queria que você desse toda a Feira, porque logo ia terminar, né? Mas a gente ficou nesse, não namorando, mas saindo junto, né? Então, ele uma vez foi para Miami, passar o mês de férias em Miami, e ele falou para mim, olha, quando ele voltar de Miami, ele gostaria de... que nem atualizar alguma coisa, né? Ou vamos namorar, ou vamos... Então, ele falou, quem sabe você vai sentir falta, né? E foi quando eu senti falta, né? Aí, quando ele voltou, eu falei, ele sentiu falta, eu falei, senti falta. Não sei se eu senti falta da acomodação que ele me dava tanto, né? Ele ia me buscar na escola, me levava para cá, me levava para lá, sabe? Quer dizer que, eu falei para ele, eu não sei se eu estou confusa com todo esse acomodamento, ou se estou mesmo já apaixonada e já gostando, né?